Tanto tempo longe de você Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor meu bem eu quero Sem demora de falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mais um dia que eu Puder me encontrar Eu quero contar o quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis lhe falar Eu te amo 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 Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar Vou telefonar Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL